Hübnerita. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos Hübnerita, em cinza escuro, embaixo temos minerais da ganga. A Hübnerita, portanto, apresenta uma cor de reflexão em tons de cinza médio, algo entre cinza e cinza branco e a literatura nos informa que apresenta pleucruísmo, o que nessa sessão não é possível observar. A refletividade é tipicamente fraca, 14 a 16%, e a bireflectância fraca, que a literatura nos informa existir, também fica difícil de observar nessa sessão polida. Então temos uma cor que não é muito diagnóstica, sem pleucruísmo e sem bireflectância. Sucos de polimento também não vamos ter, o polimento fica muito bom da Hübnerita e não temos nem figuras de arranque, nem um relevo muito expressivo. Anicóis cruzados, temos esta situação aqui, tirando o filtro azul para conseguir mais luminosidade. Temos agora as reflexões internas na ganga, à esquerda, e na Hübnerita, reflexões internas entre vermelho e marrom. Essas reflexões internas não são generalizadas. Descruzando os nicóis, nós temos esta situação aqui. Podemos ver que temos concentrações com mais reflexões internas e outras sem nenhuma, praticamente. A extinção é oblíqua, o que nesse grão não dá para observar, porque é um fragmento de cristal. Então extinção aqui. E a literatura nos informa que apresenta uma anisotropia nítida, entre cinza esverdeado e cinza marrom. Não é tão fácil observar essa anisotropia, mas há uma nítida mudança entre esta cor aqui e esta cor aqui. Então há uma anisotropia característica que é importante para diferenciar a volframita de outros minerais, como por exemplo, magnetita, que é exótropa, hematita, que é mais clara e etc. Então essas reflexões internas em vermelho e marrom são bem características, são bem típicas da Hübnerita e servem como um aspecto diagnóstico importante para a identificação do mineral em sessão polida. Então há nicóis cruzados e com o filtro azul agora nós temos esta imagem e as reflexões são bem discretas, mas é plenamente possível observar as reflexões com um pouco de cuidado.